Bom, acontece hoje a cerimônia de entrega do Educador Nota 10. É um prêmio importantíssimo que reconhece e valoriza professores e gestores escolares da educação infantil ao ensino médio de escolas públicas e também privadas do país inteiro. Garrafa PET, cano de PVC e barbante. Foram os três itens usados por esse professor da Rede Municipal de Santos, no litoral de São Paulo, para ensinar aos alunos sobre a preservação da vida animal nas praias. Juntos, eles criaram um pegador de lixo de material reciclável. Realizamos uma ação de coleta de lixo na Praia de Santos, no mês de setembro do ano passado, e verificamos que uma grande quantidade de material descartado é o material plástico. Material este que polui o meio ambiente, além de agredir diretamente as espécies animais. O projeto Praia Limpa Futuro Sustentável garantiu ao professor José uma vaga entre os finalistas ao prêmio Educador Nota 10, que contou com mais de 2.700 inscrições este ano. Esses projetos são tão importantes que no passado a gente já teve educadores que viraram secretários de educação no seu município, a gente já tem projetos estaduais que foram feitos pelos alunos que participaram dos projetos, eles realmente mobilizam a sociedade. Cada um dos educadores selecionados desenvolveu um projeto inovador que gerou impacto, não só para os alunos dentro da sala de aula, mas para toda a comunidade. As categorias são Sustentabilidade, Direitos Humanos e Inovação e Tecnologia. Em cada uma, três finalistas disputam o prêmio. Os primeiros colocados concorrerão ainda ao Troféu Educador do Ano. A professora Angélica também é finalista. Ela criou um livreto com poesias feitas pelos próprios alunos que destacam a importância da luta antirracista. Quando eu retornei para trabalhar na periferia de Sorocaba, foi um impacto muito grande observar nitidamente que os alunos, em sua maioria negro, não tinham qualquer identificação com a negritude. E eu resolvi, então, montar o livreto. Então, eu juntei, foram em torno de 200 dos estudantes que participaram. No livreto tem 80 escritos. E eu organizei, editei, diagramei e imprimi na própria escola. A criatividade e a liberdade de se expressar começam logo cedo, desde a primeira infância. Foi pensando nisso que a professora Givanilda criou um projeto voltado aos bebês que ficam em berçários. Na creche onde eu trabalho, né, e nas demais creches municipais, eu tinha observado que era muito comum os bebês ficarem, né, muito tempo em bebê conforto, em carrinhos. E como eu estava estudando sobre a importância do movimento para o desenvolvimento saudável dos bebês, surgiu a necessidade de reorganizar a sala referência. A cerimônia de premiação será realizada hoje à noite em São Paulo. Os vencedores serão revelados ao vivo durante o Melhor da Noite. É isso, premiação importantíssima, cerimônia importantíssima. Eu vou ter a honra de ser a mestre de cerimônias logo mais. Eu encontro vocês, então, para a gente descobrir quem são esses educadores nota 10 pelo Brasil. Amanhã queremos saber tudo aqui no Bora Brasil. Olha, daqui a pouco, fica com a gente por aqui.